Fala galera, aqui é o Diogo Fukuda, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Coach Motivacional, um quadro que eu tenho enorme prazer de estar trazendo nessa nova fase do canal. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a arte de tomar decisões difíceis, porque em algum momento da vida, por bem ou por mal, a gente sempre vai ter que tomar alguma decisão mais complicada e que tenha implicações ao longo prazo da nossa trajetória. Eu vou falar do meu caso pessoal. Eu tava num dilema no começo do ano, porque... vou explicar direito a situação. Atualmente, tô no quinto ano de medicina. Desde o primeiro ano de faculdade, eu tava com uma ideia muito forte de prestar neurocirurgia, porque eu gostava muito de assistir as cirurgias do centro cirúrgico. Vou lá recorrentemente acompanhar os processos cirúrgicos nas horas vagas. Gosto muito de ficar assistindo, sempre aprendo alguma coisa nova quando eu vou pro centro cirúrgico. E, cara, eu também gostava de estudar o sistema nervoso. Tanto é que eu acabei me encantando pela neuroanatomia quando eu tava no primeiro ano. Que é basicamente a anatomia do sistema nervoso. Envolvendo o cérebro, nervos periféricos, médula espinhal, etc. Aí eu falei, acho que vai ser uma boa se juntar essas duas coisas. Neuro mais cirurgia? Cara, acho que eu vou prestar neurocirurgia. Fiquei com essa ideia na cabeça por um tempo, até que chegou o quinto ano, que é esse ano que a gente tá agora. E eu tive a oportunidade de fazer um estágio na área. Cara, sabe como foi esse estágio? Um desastre! Eu odiei esse estágio! Cara, eu não gostei muito das pessoas de convivência, não gostei da rotina, não gostei do trabalho, não gostei da vibe do lugar que eu tava no geral. Aí eu falei, putz, cara, e agora? Tava num dilema. Porque do primeiro até o quinto ano, até então, eu tava cogitando seriamente fazer essa especialidade depois de formar em medicina. E agora tudo caiu por água abaixo. Não me vejo fazendo aquilo de forma alguma. Depois de uma semana, já ficou muito claro pra mim que aquilo não tinha nada a ver comigo, sabe? Seria um esforço desproporcional à minha realização pessoal. É como se eu tivesse que prestar uma prova de residência. Uma das mais concorridas que tem no país, entrar, ficar mais cinco anos nessa área com certo desgosto. não sendo aquilo que eu queria fazer de verdade. Tanto é que nessa área, costuma haver desistência, galera. Não é todo mundo que aguenta. Tem uns que não aguentam, tem uns que simplesmente saem porque não gostaram. Ainda bem que eu tive a oportunidade de conhecer essa área de perto. Vence a rotina. Porque imagina se eu tivesse entrado na residência médica de neurocirurgia. Ia ficar uma semana e provavelmente ia pular fora. Porque não é isso que eu quero fazer na minha vida. Não mesmo. Enfim. É uma decisão muito séria esse negócio de escolher especialidade médica. Porque depois dos seis anos de medicina, você vira um médico generalista, ou seja, um clínico geral. A gente passa seis anos estudando o corpo inteiro pra depois escolher uma especialidade, se a gente quiser, claro. Neurocirurgia seriam cinco anos. Ou seja, no total, ia dar onze anos de estudo. Seis mais cinco dá onze. Eu fiquei meio perdido, meio na dúvida, meio desolado. Pensando que tudo tinha caído, todos os meus planos tinham caído por água abaixo. Eu tava até me imaginando operar. Tava criando expectativa de como seria a vida de neurocirurgião. Mas aquilo não necessariamente tinha mais a ver com o meu propósito de espírito e de vocação. Então, eu decidi seguir o conselho de um conhecido meu que falou que eu tinha a cara de oftalmo. Ele disse, Cara, por que você não faz uma coisa que tem a ver com você? Faz oftalmo. Aí eu falei, oftalmo? Eu tinha achado oftalmo um saco no quarto ano. No quarto ano, a gente teve praticamente uma aula teórica de oftalmo. Eu achei muito, muito chato. Mas eu resolvi cogitar essa sugestão desse meu conhecido. Porque eu lembrei que lá no final do estágio de oftalmologia do quarto ano de medicina, a gente foi pro hospital estadual. E a gente teve a oportunidade de acompanhar algumas cirurgias oftalmológicas de perto. Cara, foi a primeira vez que eu vi uma cirurgia de catarata e uma cirurgia de chantelasma. Que é basicamente uma lesão perto do olho por causa de colesterol elevado. E eu vi que oftalmologia não era só prescrever óculos. Não era só fazer consultas de rotina. Não era só ficar vendo fundo de olho. Não era só ficar no ambulatório escrevendo papel. Era uma área muito cirúrgica. Tinha muita cirurgia. Aí depois eu fui pesquisar mais a fundo. Entrei em contato com médicos dessa área. Eu descobri que se opera demais em oftalmologia. Eu achei isso incrível. Gostei dos procedimentos. Gostei de estudar as técnicas cirúrgicas. Gostei de estudar a matéria porque eu estava com outro ângulo de visão. Totalmente diferente do que eu estava no ano passado. E agora eu estou cogitando prestar o oftalmologia. Porque, afinal, tem um pouco de a ver com a minha pretensão antiga. Queria muito mexer com a cabeça. E, por bem ou por mal, quando você opera um olho, você está mexendo com a cabeça do paciente. Parece ser meio estranho falar isso. Mas, quando você escolhe uma especialidade, você acaba desenvolvendo uma certa aptidão, um certo gosto, uma preferência por determinada região do corpo. No meu caso, eu queria operar a cabeça. E o olho está muito ligado. Está intimamente ligado. Essa região do corpo que me atrai mais. Bom, a lição que eu posso deixar para vocês é o seguinte. Tomar a decisão difícil não é fácil. Até porque é uma decisão que, no meu caso, vai durar por muitos e muitos anos. Depois de seis anos de medicina para virar um médico generalista, um clínico geral, são mais três anos de residência médica em oftalmologia. E é uma formação que tende a durar para o resto da vida. Então, não é fácil. Uma decisão que você toma em cinco minutos, às vezes, pode impactar 80 anos da sua vida que você vai ter pela frente. Então, o recado que eu quero deixar é o seguinte. Procura sanar a sua dúvida o mais rápido possível. Se você está pensando em fazer alguma coisa, conversa, vai atrás de pessoas na área, assiste vídeo no YouTube. De preferência, tenta acompanhar a rotina para ver se você se identifica mesmo. E se você realmente se identificar com aquilo, cara, cai de cabeça. Vai fundo e as chances de sucesso são muito altas. Mas se você não se identificar com aquilo, você vai ter um momento de bad. Você vai ter um momento que parece que o mundo despenca sobre as suas costas. É normal. Todo mundo já vê esse sentimento. Mas o importante é sempre continuar persistindo. Porque, no fundo, no fundo, esse episódio de desilusão foi ótimo. Foi saudável. Apesar de parecer contraditório isso que eu estou falando. Porque quando a gente estava iludido, quando a gente fica imaginando uma situação, fica criando muita expectativa sobre uma pessoa, sobre um acontecimento, a gente acaba ficando com uma impressão falsa daquilo. Quando você encara aquilo na realidade, você vê que não é nada do que você estava pensando. Então, no fundo, no fundo, isso é ótimo. Isso é muito bom. Porque te tirou da ilusão. Acabou com toda a falsidade. Agora você tem a oportunidade de começar do zero e, dessa vez, mais esperto e mais sagaz para buscar aquilo que é verdadeiro para a sua vida. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve no meu canal, compartilhe esse vídeo com todos os amigos que também estão perdidos nessa trajetória. E vai na descrição do vídeo, que tem o link da minha página no Facebook. Entra nesse link, curte minha página no Facebook, para vocês ficarem atualizados sobre as novidades e os conteúdos que estão por vir nessa nova fase do canal. Então, agradeço a todos pela presença até aqui nesse vídeo. Um forte abraço. Espero que tenha gerado valor para todo mundo que me acompanha de alguma forma. Fui. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e nos vemos em breve. Fala, galera. Meu nome é Kleiner e hoje eu estou aqui para agradecer. É um cara que é sensacional. Oi, eu sou Estélia e posso seguir a coleção no Nesp de Botucatu. Eu acho que é importante também para conseguir agradecer ao Diogo por todo o apoio que ele me deu nessa trajetória que eu obtive. Os dois passam de parabéns. Nós estamos felizes torcendo por você. Cara, que eu nem diria que é nota 10. É um cara nota 12. Um dos motivos foi eu ter conseguido entrar na faculdade e foi ver o canal do Diogo. O Diogo teve um papel muito importante em ambas as aprovações que eu tive. Cara, foi algo que deu super certo, porque recentemente eu fiz o vestibular da FAMERP, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. 222 pessoas por vaga, muito concorrido mesmo. Bem mais concorrido que a USP. E, cara, eu consegui um resultado muito bom mesmo, uma reação, um resultado sensacional. Eu estudava por videoaulas. Uma dessas videoaulas foi a do Diogo, que acabou ajudando bastante, porque falava de faculdade, ajudava em questões de vestibulares. E um desses motivos foi eu ter conseguido passá-lo na USP. Eu recebi hoje a ligação de ter sido aprovado na medicina do ABC. Eu assistia os vídeos do Diogo quando eu estava oferecendo o vestibular e eles, com certeza, me ajudaram muito. Mas faltando ali uma semana para a prova acontecer, ele conseguiu dar todo um apoio em relação à forma como deveria aportar durante a prova. Então ele conseguiu me ajudar a encaixar um cronograma de tudo bem legal, bem forte, assim, para quem quer medicina. E eu já agradeci o Diogo numa conversa que teve há alguns dias, mas vou agradecer novamente. Muito obrigado, Diogo. Você, com certeza, foi um dos meus principais mentores. Então, muito obrigado, Diogo. E eu acho que sem você a aprovação não teria sido como foi. Eu peço que Deus te abençoe, que você esteja no topo de tudo que você sonhou e pensou no nome da medicina. E a gente gostaria muito de não perder o contato contigo. Convocado para a final da Olimpíada Paulista de Matemática, que ocorreu na Politécnica da USP, lá em Pinheiros, em São Paulo. E, cara, algo sensacional. Muito, muito bom mesmo. Jamais teria conseguido sem o Diogo. Por isso que eu só tenho a agradecer o Diogo. Valeu, Diogão. E aí